Por solicitação do senador João Vicente Claudino, que terá que se ausentar, vamos começar pelo item nº 6, Projeto de Lei do Senado nº 340, de 2011. Altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que dispõe sob seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a permissão de pessoas transportadas ou não, para permitir o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde das despesas médicas e suplementares, quando o atendimento da vítima for realizado por serviço próprio, contratado ou conveniado do Sistema Único de Saúde. Autoria, senador Ivo Cassol. Relatoria, senador João Vicente Claudino. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores senadores, é submetida a esta comissão o Projeto de Lei do Senado, PLS nº 340, de 2011, de autoria do senador Ivo Cassol, que altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, para autorizar o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde das despesas médicas e suplementares pelo seguro obrigatório de danos pessoais DPVAT, ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, quando o atendimento da vítima for realizado por serviço próprio, contratado ou conveniado do Sistema Único de Saúde. A proposição é composta por dois artigos. O primeiro dá a seguinte redação ao parágrafo segundo e terceiro do artigo terceiro, e a linha C do parágrafo primeiro do artigo quinto da referida lei. O parágrafo segundo tem a seguinte redação. Asegura-se à vítima o reembolso no valor de até R$ 2.700,00, previsto no inciso terceiro do capítulo deste artigo, de despesas médicas, hospitalares e suplementares, desde que devidamente comprovadas e efetuadas em serviços de saúde em caráter privado, vedada a cessão de direitos. E o parágrafo terceiro do artigo terceiro, quando o atendimento for realizado pelo serviço próprio, contratado ou conveniado ao Sistema Único de Saúde, as despesas de assistência médica e suplementares serão ressacidas ao Fundo Municipal ou Estadual de Saúde respectivo. A linha C do parágrafo primeiro do artigo quinto traz fatura ou outra forma de comprovação legalmente válida de despesas efetuadas com atendimento médico da vítima até o limite que trata o inciso terceiro do artigo terceiro, fornecida pelo Fundo Municipal ou Estadual de Saúde nos casos em que a vítima tivesse sido atendida em serviço próprio, contratado ou conveniado ao Sistema Único de Saúde. O artigo segundo contém a cláusula de vigência pela qual a lei entra em vigor após decorridos 365 dias de sua publicação oficial. Na justificação do projeto, o autor argumenta que o objetivo é permitir o reembolso ao Sistema de Saúde Municipal ou Estadual conforme o caso do valor gasto pelo erário com atendimento prestado pelo SUS à vítima de acidente coberto pelo DPVAT, visto que no caso de o acidente ser acidentado ou ser atendido pelo SUS, é o erário estadual ou municipal que arca com a despesa pelo atendimento médico. Argumenta também que, em vista dos graves problemas financeiros que o sistema de saúde enfrenta no País, o ressarcimento dos gastos SUS com atendimento das vítimas de acidente de trânsito minimiza os problemas que se vivem na saúde. A análise, nos termos do inciso 1º e 3º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado, cabe à Comissão de Assuntos Econômicos opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida por despacho do presidente. Os aspectos relacionados à constitucionalidade e juridicidade serão analisados pela Comissão de Assuntos Sociais, a quem cabe a deliberação em caráter terminativo. Quanto à técnica legislativa, não há reparos a fazer. A escassez de recursos para a saúde tem sido preocupação constante do Governo Federal, estadual e municipal. O Governo Federal chegou a admitir recentemente a criação de imposto para financiar os investimentos necessários, com previsão de arrecadação de mais de 45 bilhões de anos, discussão que deve se estender até 2012. Isso porque o projeto já tramita aqui desde 2011 e essa discussão já se passou. O problema não é, de fato, a solução diante do atual cumprimento do Orçamento Federal e da dificuldade financeira enfrentada por Estados e municípios. Isso sem falar na crise internacional e de seus impactos para a economia interna. Nesse contexto, no tocante ao mérito, não resta dúvida de que a proposta contribui para reduzir a crise. Além disso, ela não tem impacto no orçamento público, visto que os recursos a serem utilizados do ressarcimento tem origem no DPFAT. A matéria é, portanto, oportuna e merece ser acolhida por esta Casa. Por considerar muito longo e desnecessário o prazo de vigência da lei estabelecida no artigo 2º da proposta, apresentamos uma emenda com o objetivo de reduzi-lo à própria publicação. O voto é pela aprovação do projeto do PLS 340, com a seguinte emenda, que se faz no artigo 2º, a seguinte redação, a seguinte 2º do projeto de lei do Senado nº 340. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O voto é pela aprovação, Sr. Presidente. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação o relatório do senador João Vicente Claudino. Senadores que concordam com o relatório, permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da CAI, favorável ao projeto, com a emenda nº 1, CAI. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminada.